Aqui ó, gostou tá pra caralho Quem sabe o nome dessa cerveja? É Henrique E aí Valente, tô ligado que cê gosta dessa cerveja, mano? É Henrique Ah, cê é louco, a favela venceu, vacina O melhor tá por vir Roda, roda, jequitinho, mano, na procura do cifrão Cê é louco, cachoeira, olha Gilete, tia Ó, máquina 3, parceiro Cê é louco, cachoeira, olha aqui Cê fica mais novo seis anos, mano, as coisas boas da vida, né, mano? Mas não é barato não, filho, é cifrão É cifrão, mas é coisas boas da vida Fala aí, fazer barba, faz barba com um Gilete, tia Máquina 3, vilão